Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . O chequeiro! Abre o sozinho! Chore! Chore! Góra nasza! Abre o sozinho! Viva! 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 Abre o sozinho! Abre o sozo! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está? Onde está? Onde está? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. E aí Aplausos Trabalho, trabalho! Trabalho, trabalho. Trabalho! 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 No mal! Já pude! Freedom! R$%&! Tchau! Tchau! O carica aqui! Tchau! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa! 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 Bo Boa! 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 Atenção . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos! 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL